Chegou o Alessandro Vinícius, evitou a saída, tenta o cruzamento, fechadinho, olha a chance! Gostão José! O cruzamento que sai do lado esquerdo e o Zé Andrade fechando no sábio. E agora? Joga pra dentro da grande área, o toque pra trás de cabeça, olha a sobra! Gol! Do Remo! É de Muriqui pra deixar tudo igual! Na bola longa mais uma vez e deu certo! Olha que boa chance pro Zequinha dentro da área, o chute cruzado, pegou o Vinícius e o cobre! A bola longa mais uma vez e deu certo! A bola longa mais uma vez e deu certo! Não, 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 não... Não, não, não... oprimei...